Olá, meu nome é Thiago Santos, sou fotógrafo, nasci em 1982 na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sou filho do Seu Caxilho, da Dona Letícia, irmão do Diogo e titio da Maitê. Desde jovem, sempre gostei muito de trilhas, paisagens, músicas e quando criança, meu pai me presenteou com uma câmera fotográfica. Nasci ali uma grande paixão, sempre gostei de registrar nossas gargalhadas, nossos momentos felizes em família. Em 1999, meu papai foi promovido aos céus, momento muito difícil para nós. E para eu preencher essa lacuna em meu coração, encontrei na fotografia de casamento uma forma para relembrar nossos momentos de alegria na medida em que a saudade ardia no peito. Me tornei um especialista em fotografia de casamento e de famílias, uma vez que gosto muito da conexão entre pessoas, construindo assim um elo de carinho, amor e respeito. O que era refúgio se transformou numa grande paixão, pois me deixo tomar pela sensibilidade para captar os melhores momentos do seu evento e te entregar o meu melhor. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. Saiba, nunca consigo entregar menos do que o meu melhor, tenha certeza disso. E nosso dia foi incrível, a gente está aqui no Parque Nacional de Itatiaia Ficamos aqui o dia todo e a experiência foi maravilhosa Vocês recomendam? Recomendamos a fixa Valeu Sabrina, o que você achou da produção Fixar Estúdios? Foi tudo maravilhoso, quero deixar um vídeo enorme para esse vídeo maravilhoso E com o passar do tempo, o nosso estúdio cresceu, ganhou forma Fidelizamos clientes que sempre buscaram a qualidade do nosso trabalho E nos passaram a requisitar serviços em outros segmentos Tais como fotografia corporativa, ensaio feminino, formatura, ensaios infantis Cobertura de eventos e festas E também fotografia aérea e material de divulgação para artistas Quero destacar que sempre entregamos os nossos trabalhos de forma pontual e responsável Isto desde 1999 Também não posso deixar de mencionar os mais de 800 alunos que ao longo de nossa história Acreditaram no nosso amor que temos pela fotografia em álbuns Mas também em transmitir o nosso conhecimento através dos nossos cursos de fotografia presencial e online São mais de 800 alunos Distribuídos em mais de 72 turmas em Volta Redonda 8 turmas em Macaé 2 turmas em Angra dos Reis E também os nossos alunos online Por muitos anos, levamos com amor e afinco o nome Fixar de Estúdios Que a partir de 2023, este nome fica guardado em nosso coração E passamos a nos aproximar ainda mais de nossos clientes de uma forma mais humana Como Tiago Só Tiago Resolvemos atender as sugestões dos próprios clientes De que a nossa linda e vitoriosa história deveria ser associada a um rosto Isto é, uma transição muito séria na minha carreira Uma exposição maior, porém com a mesma entrega e responsabilidade Aliás, agora a responsabilidade ficou ainda maior Me comprometo a guardar as lágrimas, sorrisos, alegria e o seu amor Através da fotografia, como sempre Para que ao final você diga que valeu a pena Bom pessoal, fiz este vídeo para que vocês pudessem conhecer um pouco da minha trajetória Esqueci de contar também que já fiz casamentos na Itália, casamentos no México E já fiz eventos por mais de 11 estados no Brasil O outro motivo deste vídeo é também de apresentar os nossos cursos básico e completo Curso básico Você que comprou um equipamento, não sabe nada de fotografia E que deseja aprender as principais funções das câmeras Para que você possa manusear o seu equipamento com qualidade Você está no lugar certo O curso completo Você já é fotógrafo Quer aprender a diagramar álbuns Quer melhorar a sua edição de foto Quer saber como deixar o seu arquivo preparado para enviar para as gráficas Faça o nosso curso completo O curso completo, ele já está no forno Em breve ele estará lançado E no nosso site fixarestudios.com.br Você vai ter todas as informações Não deixem de conhecer Você está no lugar certo Ah, e eu esqueci de falar Os 100 primeiros inscritos do nosso curso básico Terão acesso vitalício e um preço especial Não perca a oportunidade Realmente o preço está incrível E quando completar os 100 alunos inscritos A gente volta para o preço normal Corre lá!